Então vamos para a 19ª edição do Nem Play Responde, aquele quadro, onde eu respondo vários comentários de assuntos aleatórios para ficar num vídeo também totalmente com assuntos aleatórios. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um de canal grande sangue, Seiya Awakely, e vamos para a primeira pergunta. Felipe Ferreira mandou no vídeo do Giganto. Bom dia, primeiro é comentar e curtir, e sim, curtir antes de assistir porque sei que o vídeo é bom. Ai, que delícia! Para mais inscritos com essa fé. No vídeo do CR da Mayura, Oleg mandou. Qual a finalidade de lançar um CR que não ajuda o personagem a voltar a jogar? Talvez seja, não tire o foco do meta? Ainda no mesmo vídeo da Mayura, o Igor mandou. Dá para jogar, pois o custo de energia dela é zero. Não havia pensado nisso, né? Porque eu citei lá que só mais utilizar com o Milo Divino, mas o Milo Divino não entra em todas as contas. A Mayura, por ser custo zero, já deixa ela mais versar. Boa, gostei. E o Evan também mandou. Poxa, queria tanto que eles aumentassem esse chance de contra-ataque, tinha que ser pelo menos 100%. Se ela fosse 100%, talvez o dano dela poderia ficar um pouquinho desbalanceado, né? Já que ela tem possibilidade de causar dano em ar. O problema dela mesmo é que tem que causar dano nela. Se não fosse isso, ela seria bem da hora. E não limitada a combos, principalmente de joga dourado ou dependência do inimigo em ataques em ar ou aleatório. No vídeo da review do Valentine, o Juliano mandou. Não acho que Narciso funciona nele, visto que ele não sofre dano, mas perde vida máxima. Antes que eu responda essa pergunta, não esqueça de participar do evento no período de outubro de 20% de retorno de cupons. Disponível para quem baixar o aplicativo da AppGallery e ir comprando cupons do Sunset Awakening lá do aplicativo da AppGallery. Para quem não conhece a AppGallery, ela é a terceira maior loja de aplicativos do mundo, que faz parte da empresa Huawei. Então aproveita essa promoção, porque não faz muito sentido você comprar cupons pela loja atual se ela não te oferece um benefício a mais. Beleza? Então aproveita aí que essa oferta é disponível somente no período de outubro. Se você tem alguma dúvida sobre o aplicativo, deixe aí nos comentários. Fala nesse vídeo aí, que lá eu mostro como baixar o aplicativo no seu celular, Android ou emulador. Na minha review do Valentine, eu não deixei muito claro sobre o porquê que eu utilizei o Narciso. Daí foi uma miss play minha, né, que teve aí uns três comentários falando que o Narciso não funciona nele. Na verdade, que quando você utiliza a skill 2 dele, ele vai perdendo muitos pontos de vida por causa dessa skill. E utilizando o Shun Divino nele, quando o Shun Divino proteger ele, ele vai ficar com um ponto de vida bem fácil, já que ele vai ser um personagem bem papel e aí o Narciso vai ativar com 99% de dano bom. Mas isso quando o meu... Cara, já dá pra testar ele já em breve. Só deixar a skill aqui nível 5, eu vou trazer ainda mais uma gameplay do nosso amigão Valentine. Vamos ver esse cumbinho do Narciso com ele, beleza? Se vai flopar ou não. No vídeo onde eu apresento a chatice da Comandante Pandora com o Doco Divino, o Vinicius mandou. Música do fim do vídeo do Street of Rage. Entre a agidade. Aqui no mesmo vídeo, o Samurai mandou. Pô, todo mundo pegando o Doco Divino e eu aqui só pego desse ferrado. Quem não pega banner, usa Kaaza. E no vídeo do Kaaza de Libro Divino, o Morte de Câncer mandou. Nú? Mas esse time ficou só o Nescau do Tão Radical. E aí, tem energia pra entrar nesse time? Nescau Cereal, o Cereal Radical. Não tenho vergonha de sua idade. Fica a dica, hein? A minha é. Chega, cala a boca. Que deselegante. O Diego Barbosa mandou. Meio do mês, o cara no diamante ainda tá em Narnia. Comenta aí, onde eu deveria estar aqui no Duares Galácticas no meio do mês? Gostaria de saber de vocês também. O Diego, pelo menos, falou onde eu não deveria estar. No vídeo onde eu mostrei umas compis de gosto duvidoso do Doco Divino, o Nero mandou. Na minha opinião, Doco tem que ser ultra-veloz. Não necessariamente, porque ele também é baseado em combos. Se você já puxa um wish do Orfeu, por exemplo, seria interessante. Mas se o seu Orfeu não for rápido, não faz sentido o seu Doco jogar na frente do Orfeu também. Mas se você já curte uma vibe de Apenis, logicamente, vai ser bem interessante o seu Doco Divino, o Terrapa. Então, vai de acordo com a formação que você está utilizando pra quem ele vai bufar. Porque essa sequência de Buffer fica mais de acordo com Buffer, né? Se você tá usando ele como atacante, principalmente a build de Shura, quando chegar no Global, aí a velocidade poderá sofrer outras alterações e outras regras também. E não custa nada lembrar que, pra você acompanhar a gente na live, link na descrição do canal no YouTube. Nem lives, e lá na Twitch, nem Play e FTS, hein? Inclusive, na live de segunda-feira, eu postarei a última semana lá na Torre do Selo. Então, se você quiser ver até onde eu consegui chegar na Torre do Selo, pegando os baús azuis e as chaves dos baús azuis, fala lá no Nem Lives, que as lives ficam gravadas aqui no YouTube. E vamos para as duas últimas perguntas. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, pra deixar aquela hora com like, inscrição e, se possível, compartilhar esse vídeo, que agora teremos ainda mais duas dicas. Todas vindo de vocês nos comentários do vídeo. Pra que ter dois personagens upados na foto, né? Primeiro foi o nosso amigo Rogério. Ajuda muito mesmo ter um segundo personagem. Além desses que você falou, eu uso duas juniors para ajudar na aprovação de Atena. Então, eu não sabia dessa regra. Essa regra eu aprendi alguns meses atrás. Ou seja, se eu já soubesse isso no início do jogo, talvez eu teria uma juniors cinco estrelas, sim. Porque, cara, é muito mais fácil você subir com a formação da juniors. Quem sabe eu adere essa ideia sua aí no futuro. Se eu precisar. Por quê? Deve ter uns quatro, cinco meses que eu não subo mais na aprovação de Atena, né? Por causa do Rádico e do Jadeite. Mas, quando eu voltar a subir, se eu tiver alguma dificuldade no time sem juniors, quem sabe eu use essa ideia também. E pra fechar, o Joaquim mandou. Também dá pra ativar os dois personagens na vontade de estelar e aumenta os bônus. Fiquei curioso e eu gostaria de testar agora com vocês na gravação desse vídeo. Então, temos essa luna aqui. Tem a luna praia, tá vendo? Então, vamos ativar a segunda luna. Como vocês puderam ver, quando eu coloco a luna praia aqui, vai diminuir. Então, essa regrinha, pelo que parece, não funcionou. Eu estou viajando aqui e estou fazendo alguma coisa errada. Deixem aí nos comentários. Se eu tiver errado, eu coloco um comentário fixado aí pra vocês também. Porque, tá, essa aqui dá bônus de zero, né? Então, se ela dá um bônus de zero e somasse com a luna seis estrelas, pelo menos teria que manter os 2249 aqui. Que não foi o caso. E caso eu esteja fazendo alguma coisa errada, também deixem aí nos comentários, beleza? Porque se fosse válido, era só palpando outros cavaleiros pra se ar, né? Que eles dão muito mais força mental e ponto de habilidade. Vixe, cheguei no Imortal, galera. E agora? Será que ele queria que eu chegasse no Imortal? Seria no Lendário? Seria no Platina? Não sei. E agora? O que vocês acham? Foi o lugar certo ou não? Fiquei aqui só pra aumentar cinco de diamantes a mais pra mim. Como se diamante fizesse falta na minha conta, né? Mas, enfim, melhorei as recompensas. Então é isso, cavaleiros de Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueça de, caso você for comprar cupons nesse mês, não esqueça de ir lá no aplicativo da App Gallery e comprar por lá pra você aproveitar esse retorno de 20% dos cupons adquiridos no Tensei Awakening baixado no App Gallery. Perdeu algum vídeo, principalmente desses aí que eu citei e eu respondi nos comentários? Dá uma olhada na playlist aí do canal dos últimos vídeos postados. Quem sabe tem algum vídeo aí que você não viu e gostaria de ver. Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos caráculos, como como baixar o App Gallery no seu Android ou no PC. Vai ter esses aí na tela. Valeu e fui! Deu! Deu por nós! Deu por nós!